E aí você tem atitudes positivas, porque a sua consciência já está interferindo naquele pensamento negativo. Sempre troque o pensamento negativo por um positivo. Para isso, você tem que observar seus pensamentos. Na Bíblia fala, orai e vigiai. Vigie seus pensamentos, porque muitas vezes passam pensamentos negativos na mente da gente. O que não pode é esse pensamento ficar lá dentro e ficar se remoendo. Se remoendo aquele pensamento obsessivo que volta, que é intruso. Ele volta de repente e volta de repente, troque por um pensamento positivo. E se tiver algo pendente na sua vida, resolva. Não vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Se é para conversar, para resolver um relacionamento, vai e conversa. Quando você fala, não quero nem falar sobre isso, você está adiando a resolução daquele problema. E o problema vai se perpetuando na sua vida. Então o que você tem que fazer?